Eu quero anunciar o primeiro concurso de música da escola! Novo ano começou! Novo ano começou! Novo ano começou! Alô galera, estou chegando Vou destruindo corações, vou arrasando Presta atenção no que está acontecendo Tem gente nova, irmãzinha aparecendo Primeiro dia no colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor Quem é aquela garota, Lien? Ela é nova? Você viu ela cantando lá na entrada? Ainda bem que o negócio dela não é cantar, é estudar Olá, Virena! Oi, 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 oi A gente não vai desistir assim Vocês são péssimos É, é isso aí Quero ouvir essa história direitinho O que a gente não pode? Quero apenas dançar Mover o corpo e nunca parar Se eu puder escolher Vou preferir cantar Não me interessa fingir Mas me enlouquece agora Papá, dançar, cantar e ser feliz Quero atuar, cantar e dançar sem parar Tem você também e se solte mais Mais, mais, mais o show vai começar Papá, dançar, cantar Música! Música! Música!